Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre os conflitos do século XXI e suas motivações. Meu nome é Silvester, sou professor de geografia e estarei aqui passando para vocês este conteúdo lindo de geografia, que é uma das ciências mais bonitas de todas. Claro, eu sou professor de geografia e vou achar isso, não é verdade? Mas enfim, vamos tratar também sobre a geopolítica, que é essa ciência que estuda as relações de poder no espaço geográfico e os motivos com que a paisagem seja transformada. Essas relações de poder vão criar um sistema internacional, um sistema de relações internacionais, de convivência, de respeito, de soberania ou de cooperação de soberanias, para que possa gerar harmonia, paz, boas relações, uma animosidade entre esses povos. Mas claro que nem sempre esses são aí os principais objetivos. Sempre algumas ideias, pensamentos, características, valores acabam entrando em choque entre os países. E aí geram conflitos. Normalmente os principais conflitos atuais, os conflitos do século XXI, acabam sendo de origem ideológica por grupos que não necessariamente são estados. Segundo a Organização das Nações Unidas, existe atualmente cerca de 30 regiões no mundo onde está acontecendo algum tipo de conflito armado. Grande parte desses conflitos armados acontecem principalmente por questões ideológicas e religiosas. A começar, eu selecionei quatro problemas, quatro conflitos, quatro contenciosos globais para entendermos essas ideias básicas sobre questões ideológicas e religiosas. Vamos entender nesse assunto então já de cara 11 de setembro de 2001. O primeiro ano do século XXI já teve um dos principais conflitos que gerou graves situações para o mundo. 11 de setembro de 2001 aconteceu o maior ataque terrorista que o mundo já viu. Quando naquele momento, dois aviões sequestrados pelo grupo terrorista denominado Al-Qaeda, que em árabe significa a base, acabam roubando então o cockpit desses aviões, sequestrando os pilotos e levando esses aviões direto às torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, o principal símbolo do capitalismo e da prosperidade dos Estados Unidos. Claro, não foram somente esses dois aviões que foram pegos, que foram sequestrados. Foram sequestrados os outros dois aviões. O terceiro avião acabou sendo lançado sobre o Pentágono, que é a base militar dos Estados Unidos, com uma forte ameaça de que toda uma organização terrorista de guerrilha estava pronta para atacar os Estados Unidos sem eles mesmos perceberem. O quarto avião que foi sequestrado caiu numa cidade da Pensilvânia e suspeita-se que a intenção desse quarto avião era atacar ou o Capitólio, que é a sede do poder legislativo dos Estados Unidos, ou mesmo a Casa Branca. Dessa maneira, então, entende-se que o 11 de setembro acabou rumando todas as formas de segurança internacional, seja ela militar, seja ela da própria aviação comercial internacional. E isso conta, basicamente, da ideia de grupos extremistas terroristas, conhecidos aí como Al-Qaeda, a base chefiado pelo Osama Bin Laden, um saudita que estava trabalhando a serviço do Talebã, o grupo que governava o Afeganistão até então, mas que foi treinado nos Estados Unidos durante a guerra do Afeganistão contra a União Soviética, em que deu como os afegãos os vitoriosos desse conflito da época da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos financiou praticamente toda a organização de expulsão dos soviéticos daquela região, enviando armas, treinamento militar, e Osama Bin Laden era um grande líder que controlava e organizava toda a parte militar desses grupos armados, chamados de Talebãs. Só que com o tempo, obviamente, baseando-se nas ideias fundamentalistas islâmicas do grupo Talebã, que queria implementar a chamada Sharia, a lei muçulmana, na região, acabou se voltando contra os Estados Unidos, que acabou fazendo todo o financiamento, toda a estrutura militar que esse grupo acabava tendo, acabaram se voltando e transformando, então, num grupo terrorista que buscava, através desses atentados, uma forma de chamar atenção para a sua causa. Dessa maneira, então, através de diversos estudos, de planejamento, acabaram gerando essa principal invasão ao sistema internacional de segurança, esse principal ataque terrorista que acabou acontecendo no mundo, que culminou em 11 de setembro de 2001, e ele mudou a estrutura de poder do mundo inteiro. Essa situação do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, acabou nos Estados Unidos criando um novo protocolo de segurança militar, conhecido como Doutrina Bush. A Doutrina Bush, criada pelo então presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, ele tinha justamente a ideia de criar um novo inimigo comum. Esse novo inimigo comum, que até então, em outras doutrinas militares dos Estados Unidos, já foram os europeus, depois foi o regime nazista, depois foram os soviéticos, agora passa a ser um grupo dos países que estavam contrários à paz e à segurança mundial, que ficaram conhecidos como o eixo do mal. O eixo do mal, basicamente, era organizado por países como o Irã, o Afeganistão, a Líbia, a Coreia do Norte e outros grupos terroristas minoritários que geravam problemas e impactos para a segurança, principalmente dos Estados Unidos e, consequentemente, para o resto do mundo. Dentro dessa ótica, os Estados Unidos, então, começam um programa de ataques preventivos. A Doutrina Bush, ele vem justamente trazendo que o melhor para se defender é atacar antes. Então, começa, obviamente, com uma retaliação ao grupo terrorista Talebã e o grupo terrorista Talebã, então, acaba sendo destruído e criado, então, um novo governo dentro do Afeganistão. Nessa mesma pegada, dentro da guerra ao terror, acontecendo no Afeganistão, vem também, ainda baseado na Doutrina Bush, a guerra do Iraque, em que tira do poder o ditador Saddam Hussein e tira, consequentemente, a ideia do chamado panarabismo, em que era muito forte dentro do Iraque. Com isso, os Estados Unidos, então, conseguem destruir, em menos de um ano, dois poderes centrais em que calculava e gerava problemas muito grandes na questão militar para os Estados Unidos. Logo em seguida disso, nós tivemos, ainda, os ataques à Líbia, que destituem do poder o ditador líbio Omar Gaddafi e que também acaba gerando um novo governo na Líbia com princípios mais ocidentalizados. É importante lembrar que também essas ideias dos Estados Unidos vão de encontro com seus próprios interesses, já que no Afeganistão temos grandes reservas de gás natural, nós temos na região norte do Afeganistão ainda grandes reservas de petróleo, assim como na Líbia e no Iraque, que são um dos principais fornecedores de petróleo para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Estima-se, então, que as ideias dos Estados Unidos com a Doutrina Bush não era simplesmente a criação de um protocolo de segurança preventiva. Na verdade, eles estavam também de olho nesses recursos naturais existentes nesses países do qual houve esse processo de guerra preventiva. Enfim, temos ainda essas ideias, temos esses pensamentos, que, obviamente, a história vai nos contar futuramente quem estava certo e quem não estava. Mas são conflitos que acabaram acontecendo. Depois de todo esse entreveiro do 11 de setembro, da guerra do Afeganistão, da guerra do Iraque, da guerra na Líbia, temos também grupos terroristas muito fortes que vieram como herança da chamada Al-Qaeda, que são esses grupos jihadistas. E um dos principais grupos jihadistas que se tem notícia atualmente é o chamado Estado Islâmico. Mas, afinal, o que é o jihad? Jihad, em árabe, significa esforço, ou também chamado de luta contra os instintos básicos da população, do ser humano. A ideia da jihad é construir uma guerra pela fé contra os infiéis, aquelas pessoas que são contrários ao islamismo. Em sua regra básica, um dos pilares do islamismo, ele tem como objetivo a reordenação da sociedade de acordo com a sharia. A sharia seria a lei universal muçulmana, a lei islâmica. Dessa maneira, então, a jihad não seria necessariamente um determinado grupo, mas sim um determinado setor de uma denominação muçulmana. Lembrando que os muçulmanos são considerados em três denominações. Os xiítas, que são considerados o partido de Ali, o Shi'at Ali. Temos os sunitas, que buscam a reorganização da sociedade através das sunas, que tinha como califa otman seu principal líder, que deu origem ao Império Otomano futuramente. E também nós temos os alauítas, que são povos mais ocidentalizados desse grupo dos muçulmanos. Enfim, a gente chama de jihadista justamente aquela parte dos grupos sunistas mais violentos. Os sunitas, então, que buscam entender que a luta violenta é necessária para superar todos os obstáculos que possam acontecer para que as leis de Deus, segundo os muçulmanos, sejam implementadas na Terra. Então, essas ideias dos jihadistas e contemplando, com certeza, o Estado Islâmico, que acabou gerando um califado, a busca de um califado na região do norte do Iraque, da Síria e parte da Turquia, onde eles queriam instaurar justamente a Sharia, as leis islâmicas, criar uma região de soberania desses povos muçulmanos jihadistas. Só que, de certa maneira, esses pilares do jihadismo, ele não fica somente nessas ideias de luta violenta. Ele vai com a intenção de mudar a organização política de um Estado que não é muçulmano, vai ter o estabelecimento da soberania de uma região em que não está sendo governada por um muçulmano, além de defender de ameaças externas, não muçulmanas, como é o caso dos Estados Unidos para a Al-Qaeda, também corrigir comportamento moral de outros grupos muçulmanos, como é o caso de brigas entre Irã e Iraque, por exemplo, e também intimidar outros grupos muçulmanos para que possa ter o poder sobre aquele determinado território. Assim, os jihadistas, então, buscam justamente na luta violenta a chamada Guerra Santa, a luta pelo sangue em busca da paz. Dentro desse contexto, e ainda tendo uma ideia um pouco mais expressiva, surge, nos anos de 2011, a chamada Primavera Árabe, que enquanto todo o contexto histórico da organização dos países da Liga Árabe vinha com uma ideia de ditaduras, que, algumas destituídas pelos ataques dos Estados Unidos, começa, então, uma busca por democracia na região da Tunísia, no Magrebe, em que destitui, a partir de movimentos populares de jovens, promovidas pelas redes sociais, faz com que milhares de jovens vão às ruas da Tunísia e conseguem tirar o ditador da Tunísia do poder. Nesta situação, acontece que isso se reflete em diversos outros países da Liga Árabe, como no Egito, no Iêmen e também na Síria. No Egito, a destituição do principal ditador do Egito acabou fazendo com que gerasse conflitos, problemas nesse país. E, por mais que ele tivesse sido tirado do poder, ele conseguiu, depois, voltar ao poder por vias democráticas, de uma maneira que foi muito mais tranquila, de uma maneira em que a pressão popular fez com que a democracia estivesse acontecendo no Egito. Uma outra situação acontece no Iêmen. O Iêmen, um país que fica na borda da Península Arábica, acabou fazendo os conflitos, a partir desses movimentos populares, que restauraram na criação de grupos rebeldes contra o governo do Iêmen, que acabou resultando numa das piores crises humanitárias existentes até hoje, sem contar também um dos principais problemas relacionados à Primavera Árabe, que foi o conflito na Síria, onde esses grupos populares, esses rebeldes, entraram em conflito com o governo, e junto com o governo, que era, junto, uma aliança da Rússia, e esses populares, que era uma aliança com os Estados Unidos, acabavam não tendo um controle. A Organização das Nações Unidas não tinha como entrar nesse conflito, visto que esses dois poderosos, Estados Unidos e Rússia, fazem parte do Conselho de Segurança e não entravam num acordo. Dentro desse bolo de guerra, acabam entrando também os curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, além também desse vácuo geopolítico de poder que deu a entrada nessa guerra do grupo do Estado Islâmico. Ou seja, na Síria houve uma guerra com quatro lados, e os quatro lados, ao lutarem, sempre acabavam se destruindo, causando um dos principais problemas a destruição da cidade de Alepo, na Síria, causando migrações muito grandes de países ao redor, que receberam essas pessoas sírias, mas também de muitos países da Europa, que acabaram recebendo muitos refugiados da Síria, e também de outros países do mundo, como inclusive o Brasil. Segundo a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Brasil só no ano de 2018 recebeu cerca de 60 mil sírios refugiados, justamente saindo, tentando fugir daquela relação hostil das guerras e dos problemas causados por lá. Vejam, eu falei de quatro conflitos aqui. Hoje em dia temos mais de 30 conflitos armados no mundo. Para vocês verem como essa relação internacional nem sempre é harmoniosa, e os interesses podem gerar conflitos, e podem gerar vida e causar problemas para o mundo inteiro. Fechou? Eu vou sair de cena, você vai dar aquele print na tela, vai tirar aquela foto para você continuar estudando, beleza? Muito obrigado por ter assistido a essa aula até aqui. Tchau!